Que tal é que foi esta corrida uma corrida diferente? Para ti elas são todas diferentes? É verdade, são todas diferentes. Não correu muito bem, sinceramente. Estava à espera de melhores resultados. Depois tive muitas penalizações. Havarias na mota também. Mas pronto, vamos ver as classificações. Ainda não sei, só cheguei mesmo agora, ainda não sei as classificações. Vamos ver o resultado. Olha, de qualquer maneira, andar rápido, isso tu sabes, independentemente das penalizações. É verdade. Vamos ver. Rodália, tens-te divertido este ano no Nacional com estas provas grandes? Sim, sem dúvida alguma. O que é que achaste deste percurso, deste traçado, deste tipo de piso diferente de outros que já tens feito? Este percurso foi muito rápido, por acaso gostei muito. Mas a organização, fitas, etc, controlo-se, está um bocadinho... Ok. Parabéns. Obrigado.